A Polícia Militar está apertando o cerco por meio da Operação Cavalo de Aço. 68 motocicletas e 30 carros foram fiscalizados. Três veículos foram removidos ao pátio credenciado do DETRAN. Sete infrações de trânsito confeccionadas e um boletim de ocorrência registrado. O foco foi a prevenção e a repressão a crimes. Nas abordagens também foram passadas dicas de segurança para os condutores. Isso aconteceu nos bairros Vila Isa, São Raimundo e Santa Rita, em Governador Valadares.